Está eu e meu amiguinho aqui para comentar sobre os melhores alimentos que a gente pode comer à noite. O que você acha desse tema hein Floquinhos? Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque quando nós falamos pessoal de uma alimentação noturna, nós vemos muitos vídeos pela internet, muitas coisas que colocam alguns alimentos, algumas refeições como ideais. E sim, o Floquinhos já entendeu o recado, ele falou, de novo esse negócio nada a ver, sai daqui. Os melhores alimentos para a noite existem ou não existem? Existem. Agora, depende ou para que? Quando um aluno meu vem pergunta qual é a melhor refeição antes de dormir? Eu só consigo responder isso se eu entender quais são as necessidades desse aluno, porque veja só, se ele dizer o seguinte, tranquilo, eu não tenho preferência de nenhum alimento, eu tenho uma má digestão, uma azia, alguma coisa assim. Então é melhor que ele opte por alimentos leves, então de repente uma salada, de repente uma proteína mais leve, um peixe, alguma coisa nesse sentido, menores quantidades. Agora vamos dizer que essa pessoa, sei lá, quando come qualquer coisa antes de dormir, ela tem problema de azia, de refluxo. Então talvez uma refeição líquida feita duas horas antes de dormir, sem colocar gordura junto, porque o pessoal acredita que antes de dormir tem que ter proteína e gordura junto, para que a digestão fique mais lenta. Isso não é uma obrigatoriedade, você pode fazer essa combinação, você pode consumir carboidratos antes de dormir. Então você tem uma gama muito grande de opções, você só precisa entender. não é minha amiga Floquinhas, vem cá, vem aqui, vem cá. Isso, muito bem. Você só precisa entender qual que é a necessidade que vocês vão ter. Logo quando vocês falam de um vídeo que coloca assim, as cinco melhores opções para antes de dormir, e o cara fala, coma frango, porque o frango tem proteína, e a proteína te ajuda na recuperação. Ó, coma pasta de amendoim, porque ela vai aumentar a produção de testosterona antes de dormir. Pessoal, está querendo se promover através de visualização, provavelmente, chamar a atenção, etc. Leandrão, mas você colocou no título do vídeo os melhores alimentos. Isso, porque eu tenho que jogar o jogo do YouTube. Porque se eu coloco, não existem melhores alimentos antes de dormir, você fala, a gente tem a resposta aí, eu não vou assistir. Então eu tenho que jogar o jogo do YouTube, eu tenho que colocar os títulos que são chamativos, como as pessoas fazem. A diferença é que quando você entrar aqui, você pode ter certeza, que quando você entrar aqui no vídeo, eu vou estar aqui com a sinceridade. Eu, o Floquinhos e a Floquinhas vamos estar aqui, para deixar muito claro as coisas como são de verdade. Então, não existe melhor alimentação antes de dormir, pré-determinada para um indivíduo qualquer. Não existe uma refeição mais anabólica, não existe uma refeição que vai mais estimular os hormônios. Esse tipo de coisa, a construção muscular, a recuperação muscular, a criação dos seus hormônios, tudo isso pessoal, é multifatorial. Então tem a ver com idade, tem a ver com treino, com dieta, com uso ou abuso, ou não uso, que é o ideal, de drogas. Mas logo, você fala assim, antes de dormir coma espinafre, porque não faz sentido nenhum. A gente precisa fazer a refeição antes de dormir, o mais adequada possível, para que esse indivíduo tenha uma boa noite de sono. Algumas pessoas, na minha experiência, tem uma excelente noite de sono, consumindo alimentos leves. Então, por exemplo, um shake, até mesmo de Whey, que você pode consumir antes de dormir, talvez não seja a melhor opção, tudo bem. Mas é melhor eu consumir carne vermelha e ficar acordando durante a noite, é melhor eu consumir Whey e ficar tranquilinho. Hoje as dietas de jejum intermitente nós vemos isso claramente, você não precisa comer tão freneticamente durante o dia inteiro e tal. Você pode fazer simplesmente uma alimentação e passar um período longo sem consumir nada. Logo, se você fica durante a noite sem consumir nada, isso não tem problema nenhum, mesmo que você consuma um Whey antes de dormir. Então, para quem tem essa dificuldade, fazer uma alimentação que seja realmente leve para aquela pessoa, para que ela consiga dormir com qualidade. Outras pessoas, na minha experiência, eu sou uma delas, eu tenho mais facilidade de dormir com qualidade quando eu como muito. Então, se eu comer bastante, ficar com o estômago cheio, eu consigo relaxar bem mais e ter um sono de excelente qualidade. Então, eu deixo para fazer uma refeição maior antes de dormir, tanto é que eu faço jejum intermitente. Então, logo eu já como mais antes de dormir mesmo. Mas eu reforço, isso é simplesmente porque cabe bem para mim. Você não precisa me copiar, você não precisa copiar um atleta, você precisa ver o que é melhor para você. Então, o que eu recomendo você pensar? Coloca uma refeição leve, sólida primeiro, comida e observa. Ô Leandrão, ficou tudo bem e tal, não acordei durante a noite com fome e tal, porque algumas pessoas passam por isso, acordam durante a madrugada com fome, você come muito pouco, isso é muito ruim, às vezes não consegue voltar a dormir, etc. Então, assim, faz um testinho. Depois faz outro testinho, por exemplo, comendo mais, aumenta a quantidade de comida e tal, e ver se isso torna o seu sono pior, melhor e assim sucessivamente. Mas a princípio, para não complicar. Se você come e consegue dormir bem, tranquilo, não precisa se preocupar com muita coisa a mais. Coloca a proteína ali, é legal? É legal. De preferência uma proteína de absorção mais lenta. Se você for optar, posso suplementar, estou com a grana aqui para comprar. Caseína ou whey? Caseína, albumina. Frango, carne, se for para comer. Agora, se você por acaso num dia tiver alguma indigestão, alguma coisa, e você só tiver o whey? Tranquilo, manda o whey lá, e se você misturar com uma gordura, torna de absorção mais lenta. Realmente, antes de dormir, isso é um cenário positivo, mas não vai determinar o seu ganho de massa muscular. Não adianta. Outra coisa, carboidratos. Os carboidratos o pessoal fica com muito medo assim. Pessoal, a gente tem que entender que funciona mais ou menos falando como uma conta de banco. Vamos assumir que na sua conta de banco você tem, sei lá, duzentos e quarenta reais. Conta de um professor brasileiro normal. Vamos dizer que entre dez reais a cada uma hora. Logo, vinte e quatro horas, duzentos e quarenta reais. E aí você vai lá, vai fazer uma compra, vai fazer alguma coisa, e no final do dia você gasta cento e vinte reais. No final você vai ter cento e vinte. Se entrar os duzentos e quarenta de uma vez, e você fizer essa compra duas vezes de sessenta, no final do dia vai dar no mesmo. E eu estou usando essa matemática simples e humilde, para que vocês entendam que se vocês consumirem uma quantidade calórica, que é o caso do jejum, num curto espaço de tempo, o corpo vai administrando essa energia depois. Lógico, algumas pessoas não se sentem bem com essa prática, mas é uma coisa mais particular. Para a composição corporal, realmente vai importar o que você coloca para dentro, e o quanto você gasta, e não exatamente o horário. Então você pode consumir carboidrato antes de dormir. Agora, vamos dizer o seguinte, eu treino oito horas da noite e eu durmo meia noite. Eu vou consumir todo o carboidrato da minha dieta meia noite, e aí oito horas da noite do outro dia eu vou estar sem nada de carbo durante todo o dia para treinar. Eu posso perder desempenho? Principalmente num cutting você pode, porque o seu estoque já está baixo. Então a gente sabe que quando consome carboidrato, logo depois você tem mais energia, num cutting, num bulking já é um pouquinho mais diferente. Então nesse caso, por exemplo, você não vai consumir carboidrato antes de dormir, você vai consumir antes do treino. Mas não é porque antes de dormir é ruim, é porque antes do treino vai ser mais interessante. Então você não vai engordar menos ou mais, porque você está consumindo carboidrato antes de dormir, uma refeição grande antes de dormir. Você vai engordar porque você come muito, simplesmente isso. Leandrão, eu tenho hipotiroidismo. Claro, não faz isso comigo, eu estou dizendo a pessoa que está saudável. Lógico que uma pessoa que tem algum problema, uma resistência periférica à insulina, um hipotiroidismo, uma testosterona baixa, ou como eu já atendi alunos assim, os três ao mesmo tempo, você tem piora de resultado muito, você come nada e não emagrece, às vezes você até engorda. Leandro, muito legal isso que você falou aí dessa tríplice aí, qual é essa tríplice da composição corporal? Muito bem, essa tríplice pessoal, ela envolve os hormônios tireoidanos, os hormônios sexuais e a parte da insulina. Esses são os três pilares da construção muscular e da perda de gordura, se algum desses três, ou os três estiverem ruins, você vai prejudicar. Leandro Twin, por que você não faz um vídeo só sobre isso? Porque você com certeza já ajudou muita gente só matando essas três coisinhas, já. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui, os exames mais importantes para quem treina, porque realmente se você faz tudo certo e não evolui, aqui pode estar o motivo da sua não evolução. Certo minha amiguinha peluda?